Olá, sou o Reginaldo, embaixador desse canal Obre Compromisso e também criador do canal Blog do Geseiro. Hoje vamos aprender passo a passo a fazer um aparelho de gesso 3D como essa. É um trabalho simples, porém muito bonito. Mas antes do vídeo não esqueça de já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e também dar aquele joinha se você gostar do vídeo. As paredes com placas de gesso 3D vão dar um toque de requinte e sofisticação ao seu ambiente. E é um trabalho bem simples de fazer, muito prático e rápido, porém exige um pouco de paciência e também faz um pouco de sujeira. Agora eu vou te ensinar passo a passo a fazer uma parede como essa aqui. Ferramentas e materiais. Molde para gesso 3D, furadeira e garfo, espátula, serrote, régua, nível, trena e lápis, esponja, recipientes, plástico, gesso comum, gesso cola e massa para drywall. Então vamos fabricar nossas placas de gesso 3D. Aqui eu estou passando um pouquinho de spray de silicone nas formas de ABS. O gesso que utilizamos aqui é gesso comum, o mesmo gesso para revestimento ou fundição. Geralmente ele vem em sacos de 40 kg. A proporção de água e gesso seria uma parte de água para uma de gesso. A cada litro d'água vai 1 kg de gesso. Vamos misturar bem misturado com o auxílio do batedor. Despejando no molde. E aí você dá uma chacoalhadinha no molde para ela sentar bem a massa. Vamos passar uma reguinha para tirar o excesso e deixar essa plaquinha reta. Lembrando que você pode usar as formas de ABS, que é essa que eu estou usando aqui, ou formas de silicone. Vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 minutos para secar essa placa, dependendo da umidade do ar e também dependendo do quanto você bateu bem a massa. E aí depois é simples. A gente vai tirando com cuidado as beiradinhas da placa, aí vira ela e vai desenformar. Tanto a forma de ABS quanto a de silicone é muito simples para desenformar, tá? Lembrando que quanto mais você bater a massa, mais ela vai rápido, ela vai secar. E aí a gente passa uma ferramentinha, pode ser uma espátula, só para tirar as rebarbas que tem do lado da placa. O primeiro passo é medir a distância que vai ficar o rodapé. Se você já tem o rodapé colocado, é só largar a placa de gesso 3D em cima do rodapé. No meu caso aqui, eu estou fazendo a marcação e coloquei o nível a laser e vou usar a linha de marcar. Se você não tiver, pode usar também uma régua ou nível de bolha. O segundo passo é a preparação do gesso cola. Coloca o recipiente com água, despeja o gesso cola. Com o auxílio da furadeira e o misturador, a gente vai misturar bem esse gesso cola. Além do gesso cola que eu utilizei aqui, você pode utilizar também argamassa AC3 para colar suas placas. Tem que bater bem essa massa para tirar as bolhas e essa é a consistência ideal da massa. O próximo passo é colocar a massa atrás da placa para a gente colar ela na parede. Vamos colocar aí nas pontas, nas extremidades da placa e também no meio da placa. Assentando a placa na parede, vamos apertar ela com cuidado para não quebrar. Está dando uma chacoalhada aí para ela sentar bem. E eu aqui estou utilizando uns preguinhos para segurar até a massa secar. Mas você pode também deixar ela largada em cima do rodapé ou então colocar o rodapé primeiro, depois da placa 3D. Vamos repetindo isso nas outras placas. Só que agora a gente vai começar a colocar um pouquinho de massa de drywall na quina das placas para ela já ir fazendo o rejuntamento a hora que encostar lá na outra placa. Essa é uma dica bem bacana e vai te ajudar bastante nesse processo. Para cortar a placa é muito simples. Vamos riscar e marcar com uma régua. Aí você tem que tomar cuidado se a sua placa tem lado certo. A minha aqui não tem, tá? Mas você tem que acompanhar o desenho da placa. Com o auxílio de um serrote, a gente vai fazer o corte aí cuidando para não quebrar a placa. E aí vamos seguindo na colocação. Colocando aí a massa de drywall nas duas quinas da placa para poder fazer o acabamento já. A dica importante aqui é você cuidar para as placas não se desencontrarem, tá? As juntas das placas, os cantos delas não ficarem desencontrados. Aqui eu coloquei placas na parede de gesso acartonado, né? De drywall. Mas você pode colocar as placas em paredes de cimento, de alvenaria até paredes pintadas ou com textura. Eu só não recomendo colocar em paredes de casa de madeira. Próximo passo agora vamos fazer o acabamento. É muito simples, tá? Passando o dedo aí na junta ali, onde ficou aquela massa de drywall sobrando. Se precisar, você pode pegar um pouquinho mais de massa e colocando aí para tampar essas trincas. Pode deixar secar um pouquinho. Depois você vem com a esponjinha e um pouco d'água. Vai passando a esponja, vai lavando ela na água. Vai passando novamente até tirar todo o excesso de massa que sobrou. É um processo lento, um processo que demanda paciência, mas fica um resultado bem bacana. E é isso aí, a nossa parede já está pronta. Agora nós temos que deixá-la secar até não existir mais nenhuma umidade na placa. Você consegue passando o dedo assim nela, você vê quando ela ainda está meio úmida. Então depende aí muito do clima, sei lá, uma semana, de repente até 10 dias. Pode demorar para ficar bem seca. É importante que ela esteja bem seca antes da pintura. E após a secagem você pode corrigir com massa corrida PVA ou dar alguma lixadinha se for preciso em algumas imperfeições. E aí você passa selador acrílico ou fundo preparador para gesso e pinta com tinta acrílica semibrilho. A cor fica ao seu critério. Essa aqui ela vai ficar branca mesmo. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários. E não se esquece de deixar aquele joinha. Um abraço e até o próximo vídeo.